Nesse sábado a gente se encontra ali em frente ao Bar Brahma, no cruzamento da Ipiranga com a São João. Vamos ouvir a própria mãe do Vini contando como é que vai ser essa história, quem é o Vini. E vamos lá correr e ajudar o próximo. Bom dia turma de caminhada, tudo bem? Aqui é a Ana Amélia, mãe do Vini. Esse é o Vini da campanha Caminhando com o Vini. Fala oi Vi. Oi. Gente, como todos sabem, o Vini tem paralisia cerebral, ele tem 6 anos e a gente tá nessa corrida pra que ele comece a andar logo sozinho, tá bom? Hoje a gente quer fazer um convite especial pra vocês. O canal Eu e a Corrida e o grupo Inspiro Runners, eles estão organizando um treino em São Paulo, dia 9 de novembro, sábado agora. Nesse treino, pra você participar, você pode adquirir a medalha do Vini a partir de R$ 25,00 cada medalha. E então você vai participar desse treino que ele contempla, 7km da São Silvestre. Então, vocês que curtem muito São Silvestre, estão nesse universo da corrida e cheios de amor e solidariedade pro nosso Vini aqui, Corre lá, participa desse treino e ajuda o nosso Vini a vencer mais essa corrida contra o tempo, tá bom? Vocês vão poder adquirir as informações aqui embaixo, a gente vai deixar todas as informações, os contatos, pra que vocês adquiram a medalha do Vini e participem desse treino super bacana que eu e a Corrida e o Inspiro Runners estão promovendo a favor do nosso lindinho do Vini aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Um beijo! Manda beijo, Vi! E se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, assine o Tivinho, Antivinho, depois vocês vão saber. Compartilha, dá like, manda isso pra todo mundo e vamos correr! Música Música